Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre o principal destaque do Inter nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Alexandro Bernabéi. Algumas informações atualizadas sobre o futuro do jogador que pode ser um drama para o Colorado. Quero falar também de um reforço que o técnico Roger Machado deve ganhar para a reta final do Campeonato e também a rodada do Campeonato Brasileiro. Que tem alguns jogos importantes para a gente ficar de olho no final de semana. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zappay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Paga IPVA, paga licenciamento, paga também as multas, tudo de forma parcelada. Aquela parcela que nem pesa no teu bolso, tá bom? Então baixa agora o aplicativo, ele é gratuito. Ali você baixa e já pode consultar de forma gratuita a tua placa, vê o que está pendente e a Zappay te ajuda. E eu te ajudo também, porque eu sou parceiro de vocês. Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Z-A-P-A-Y, Zappay, parceiros aqui do canal do COLAR, tá certo? Turma, vamos falar sobre Bernabéi? Afinal, eu consegui algumas informações em parceria com o Alexandre Ernst, meu sócio lá no Voz do Gigante, sobre o futuro desse jogador. A situação é a seguinte, gente. É a pior possível para o Inter, porque o Inter não tem nenhum poder de barganha nessa negociação. O Bernabéi está jogando muito, está inclusive na seleção da bola de prata do Campeonato Brasileiro, que mede números estatísticos por rodada. Neste momento ele é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E cara, é uma peça fundamental para o Inter, está jogando muito, está valorizado, que era a ideia justamente do Celtic na liberação para o Inter. Tanto é que o Celtic só liberou o Bernabéi para jogar aqui em Porto Alegre, ainda lá sob o comando do CUD, na gestão do Magrão no departamento de futebol, com esses moldes. Olha, o Bernabéi vai, mas ele vai com um passe fixado altíssimo, que supera os 8 milhões de euros e no final do ano a gente conversa. Por quê? Qual era a ideia do Celtic com o Bernabéi? Era valorizar o jogador, era recolocá-lo na vitrine do futebol sul-americano. Afinal, ele tinha ido do Lanús para o Celtic por 4 milhões de euros, só que ele não estava jogando lá, estava numa fase ruim, o treinador não gosta dele e isso segue, segue igual. Jogou muitas vezes como ponta esquerda, perdeu bastante espaço na lateral, na posição de origem. E tanto é que a ideia do Celtic no final da temporada não é nem reintegrar o Bernabéi ao grupo, é negociar, é recuperar os 4 milhões de euros que pagou lá para o Lanús, e mais do que isso é fazer grana, porque sabe que o Bernabéi está valorizado aqui no futebol brasileiro, que é talvez a principal liga aí do mundo, depois das grandes aí, Alemanha, Inglaterra, Itália e França, ficamos aí, entra o futebol brasileiro. Então o Bernabéi tem uma perspectiva boa de que clubes venham procurar ele. O Inter tem um prazo e é sobre isso que a gente está falando aqui. O principal trunfo do Inter é esse, é o prazo de 31 de dezembro. Até 31 de dezembro nenhum outro clube pode levar o Bernabéi. A preferência do Inter naquele valor estratosférico que eu trouxe aqui de 8 milhões de euros, mas o Inter pode daqui a pouco contar com a ajuda do próprio Bernabéi, que é o que está acontecendo. O empresário dele virá a Porto Alegre agora nas primeiras semanas de novembro para tentar ajudar. ele quer ficar aqui porque ele está muito bem, está adaptado, gosta do vestiário, gosta da cidade, gosta do clube, gosta da torcida. Tem uma perspectiva de seleção argentina, por mais que seja um grupo muito fechado pelo Scaloni, grupo campeão do mundo na Copa do Catar em 2022. A gente sabe que é uma posição extremamente carente do futebol mundial e o Bernabéi está se destacando. Então sim, este é o principal ponto. Mas vamos lá, o Celtic tem 100% do passe, é todo do Celtic, então não tem como morder 20% de outro clube, por exemplo, que teria um percentual. Não tem. Então realmente o Inter vai ter que abrir o bolso, pensar no investidor, pensar em alguma coisa nova para tentar demover os escoceses para contratar o Bernabéi. O Inter promete fazer todo o esforço possível para contar com esse jogador para a próxima temporada. Afinal, faz quanto tempo que o Inter não tem um lateral direito que enche os olhos. Nós vamos voltar lá no Kleber Chicletim. Depois veio o Fabrício, veio o Wendel, veio o Iago, Moisés, Nathanael. Nenhum encantou, como está encantando o Bernabéi, que é um ponto de interrogação para a próxima temporada. O Inter está de folga na sexta-feira, então não chegou a treinar na sexta. Mas o técnico Roger Machado vai ter um retorno importante para a reta final do campeonato, que é o goleiro Ivan. Pode ser que ele não jogue, a tendência é essa, inclusive, afinal o Rocher é titular absoluto, o Antônio é o reserva imediato, tem o Fabrício, que fechou o gol quando precisou aqui no Inter, mas o Ivan está voltando. O Ivan que foi o primeiro titular do Inter na temporada, lesionou lá contra o Avenida, primeiro jogo do ano, uma lesão grave de ligamento do joelho, aqueceu no gramado do Beira Rio no embate contra o Flamengo, então mostrando que já está um pouco mais ambientado, e agora está voltando a estar à disposição. É um baita goleiro, tá gente, que o Inter vai ter, e é uma decisão muito difícil que o departamento de futebol vai ter que tomar lá na frente, se fica com o Ivan, se fica com o Fabrício, se fica com os dois e libera algum garoto, para pegar um pouquinho mais de rodagem. Então, é mais uma alternativa que ganha o Roger, vou dizer assim, exaltando o grupo que o Internacional está montando, e fica uma dúvida só para o jogo contra o Criciúma, se o Fernando vai ter condições no treino da quinta-feira e ele não participou. Então, realmente existe uma possibilidade grande do Romulo seguir como titular na partida da próxima terça-feira, 9h30 da noite, no estádio Beira Rio. Então, o Inter está esperando 120 mil pessoas nos três jogos em casa. Tivemos 43 mil contra a equipe do Flamengo, então tem que botar 40 contra o Criciúma, e quem sabe a casa cheia também na sexta contra o Fluminense. Falando em Fluminense, gente, eu quero falar da tabela do campeonato. Afinal, o Inter está na quinta colocação do Brasileirão, tem 53 pontos e essa rodada pode ser para ingressar dentro do G4, e até mesmo para encurtar a distância para o G3. Por quê? Porque neste sábado a gente fica de olho no jogo do Juventude. Juventude entra em campo contra o Fortaleza no Alfredo Jacone, e a gente torce muito por uma vitória do Juventude aqui nessa partida. Por quê? O Fortaleza estacionaria em 57, e se o Inter ganhar, vai a 56. Então ficaria a um ponto no melhor cenário do Fortaleza. E o Flamengo, gente, joga na quarta-feira, ou seja, joga depois do Inter. Então o Inter, se vencer o Criciúma, ultrapassa o Flamengo, mas pode ser reultrapassado caso o Flamengo, pelo menos empate o jogo contra o Cruzeiro, porque o Flamengo ainda tem duas vitórias a mais que o Inter no critério de desempate. Então a gente torce para uma vitória do Cruzeiro e por uma vitória do Juventude nesta rodada. A gente pode ainda torcer na terça-feira por uma vitória do Bahia, que tem 46, iria a 49, e seguraria o São Paulo. Pode ser um empate aqui também nesse jogo. O São Paulo não pode ganhar do Bahia lá na Fonte Nova, em Salvador. Fora isso, o Inter, ganhando, pode ultrapassar o Flamengo e ser quarto colocado, e no melhor cenário, encurtar a distância para o Fortaleza para um ponto. Ficar a um ponto do terceiro colocado. Para quem gosta de sonhar mais alto, a distância do Inter para o Palmeiras hoje é de oito pontos. E para o Botafogo, são de onze. Então, os dois times jogam também na rodada. O Botafogo joga contra o Vasco na terça-feira, clássico carioca, e o Corinthians na segunda-feira enfrenta o Palmeiras na Neokimicare. Então, rodada de clássicos para os líderes do Brasileirão. Todos esses jogos estão lá na KTO, onde a diversão acontece. A minha casa de apostas, a minha parceira. E, cara, eu te cadastro lá, o cupom é colar para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, jogo responsável, casa para maior de 18 anos, KTO está regularizada para atuar no Brasil, e são meus parceiros. Tá certo? 20% de bônus no primeiro depósito, usando o cupom colar lá em kto.com. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!